Bom, aí finalmente vamos chegar ao Cruzeiro, que foi um time fantástico, em dois anos, pouca gente lembra isso. Claro que vamos começar por 97, mas você já chegou na fase mata-mata, você não participou da primeira fase da Libertadores. Estava lá, porque já tinha passado o período de inscrição, mas estava lá e eu vi a primeira fase. Onde foi assim que o Cruzeiro dançou, saiu perdendo os três jogos, os primeiros jogos. Foi assim, algo fantástico, o que aqueles atletas fizeram na primeira fase. Eu já estava entrosado, eu estava ali jogando o campeonato estadual paralelo a essa fase. Mas é uma equipe muito talentosa, você vê, o meio de campo que marcava e jogava, Fabinho e Ricardinho. Aí você tinha o Donizete, Palinha, Cleisson, da Silva, o Ailton, Marcelo Ramos, Cirúrgico, Elivelton. Eu só estou citando do meio para frente, vou lá na defesa, que a defesa também era excelente. Enfim, as coisas que aconteciam ali para frente, os jogos fantásticos que eles fizeram depois no mata-mata, eu já estava também. O Dida, sendo novinho ali, vocês deram muito respaldo a ele? Ele também é desses caras que já tinham uma maturidade antes da hora? Sim. O Dida é aquele goleiro com poucos eu joguei, né? Era novo, mas um cara muito centrado, né, cara? Ele sempre foi calmo, né? Exageradamente calado. Você falava que era um... Você não sabia a reação do Dida, se ele estava por dentro de um vulcão, mas a expressão era a mesma. Era a mesma, jogador de pouca. O Dida feliz, assim. Dida triste, assim. Era tudo assim, o Dida. Como é que é? Contar uma piada, assim. Fantástico. Mas o Dida era aquele cara, assim, alguém chutou, eu não olhava para trás, pô. Eu já sabia que ele ia ter problema, sabe? Não ia ter rebote. Dependendo do chute, né? Já está na mão dele já, ou ele botou para fora, alguma coisa assim, né? E fantástico, o goleiro fantástico. A carreira belíssima depois ele fez, né? Mas mesmo ali, ele já foi vital para aquele título. Você entrou com o El Nacional, nas oitavas, vocês perderam de 1 a 0 lá, foi 2 a 1 aqui. Foi em 2 a 1 muito cruel, que estava 2 a 0, eles fizeram um gol no último minuto, eu achei até que rebatei em você. Foi. O Anteo entrou no gol nos 44 segundos no tempo. Uma falta boba. É, uma falta. Muito azar. E foi para os pênaltis, o Dida pegou o quarto pênalti deles e você foi bater o último. Como é que é bater o último pênalti, o pênalti para classificar? Você conseguiu lidar bem ali com aquilo? Você já era muito experiente, né? Não, mas essa questão da experiência, esse momento, você tem um mineirão cheio. Sabendo que aquilo ia te qualificar para outra fase, para... Não, e se não passa pelo El Nacional, ia vir um mar de críticas, né? Porque o povo não ia liberar. Mas você tem que simplificar. Eu nunca fui um exímio batedor. Mas sempre me coloquei à disposição do treinador. Então, mas eu treinava. Treinava da minha forma que eu sabia bater, né? Eu não era aquele jogador frio, que olhava para o goleiro e decidia na hora qual canto bater. Não era assim. Mais ou menos estudava o goleiro, né? Já cheguei a bater pênalti, sabendo que o goleiro tinha uma queda mais forte para o lado esquerdo. Se ele tem a potência para cá, eu vou bater do outro lado. Lógico, né? E normalmente, esses goleiros que eles procuram fazer a sua defesa, é onde melhor ele pula, né? O melhor lado. Às vezes isso acontecia. Nem sempre tem jogo. Tem goleiro que pula bem dos dois lados, né? E aí, decidi, falei, vou bater. Porque o maior desafio era o meu. Eu falei, eu? Eu não vou perder para mim, não. Eu vou bater esse pênalti. Eu quero bater esse pênalti. Eu não vou errar. Eu conversava comigo. Não, você vai lá e vai bater, cara. E bate com firmeza e com confiança que você sabe fazer. Se o goleiro defender, parabéns, pô. Aplauso para ele. Se não, ué, a história é sua. Mas não vai ser porque eu fiquei com medo, né? Jamais. Isso é o maior legado que eu deixei para a minha família, para os meus filhos. Seu pai pode ser. Pode se falar tudo. Seu pai não era bom, foi razoável, era medíocre, ou o que for. Mas dizer que seu pai não foi profissional, ou foi covarde, não, isso não. Jamais. Seu pai foi um profissional extremo, tá? Chato mesmo, chato. Caxias em algum momento, né? Isso aí a história vai contar. Aí vocês passaram, né, nesse calor e foram pegar o Grêmio, onde o Brasil inteiro, em geral, considerava o Grêmio o favorito. Mas vocês ganharam muito bem 2x0 aqui, fizeram 1x0 lá e eles chegaram a fazer a virada. Até você jogou contra o Mauro Galvão, né? Até o Mauro Galvão fez um dos gols. Vocês chegaram a achar que ia perder o jogo ali, quando eles viraram rápido ali no segundo tempo? Não, o jogo tava tranquilo, né, o jogo tava tranquilo. O Fabinho fez um golaço, né, o Fabinho tava com uma lesão, e aí ele foi e fez um gol. E é lógico que a torcida do Grêmio, como tradição, que o Grêmio jogava diferente do que joga hoje, né, era mais aquela bafa, começou a pressionar. Começou a pressionar e querer o resultado, né. É natural essa pressão acontecer e se tentar reagir. administrar a pressão também tem que ter sabedoria pra isso, né. Foi administrado. Boa, né. Existia um desafio natural, que o Grêmio tentou, de todas as formas, eliminar o Cruzeiro na primeira fase. Que era o nosso grupo, né. Quase conseguiu. Mas lembra que os finalistas estavam nesse grupo. É, o que a questão tava lá. Tava no nosso grupo na primeira fase, e o Grêmio também, ou seja, o campeão estava nesse grupo. É mesmo. E por isso que tentou de tudo eliminar, aí deu aquela sobrevida, o Cruzeiro entrou novamente na competição. Aí vocês passaram pelo Grêmio, pegaram colo-colo, onde também foi bem difícil, né. 1x0 aqui, e eles chegaram a fazer 3x1 lá. Você viu a coisa perdida? Porque, sendo sincero, eu como espectador, eu vi perdida. Eu cheguei a achar que o Cruzeiro não tinha volta. Eles estavam dominando e tal, e o Clayson achou um gol num rebote. Pouca gente lembra do Clayson, mas ele fez um gol vital, né. Mas aquela equipe não desistia. Você viu, você sempre acreditou. Então, o Cruzeiro jogou sempre um pouco mais do que o seu adversário pra vencer. Mais ou menos assim, igual a seleção brasileira de 94. Sempre foi o suficiente pra vencer o seu adversário, superar o seu adversário. E aquela equipe do Cruzeiro de 97 foi a mesma coisa. Ela nunca se entregava, seja qual for. O desempenho e tal. Ele ficou na beira do precipício várias vezes. Várias vezes. Mas não caía. Não caía. E aí, no pênalti, o Dida pegou dois, né. Foi um pênalti mais tranquilo, né. Porque o Dida é um fenômeno dos pênaltis. Já com o histórico, né. Já intimidava o batedor. Um cara muito grande. Grande, é. Uma envergadura boa. Você bateria o quinto ali, se precisasse? Estava na lista. Estava. Ia, né. Ainda bem, não precisou. Não precisou. Mas estava na lista. Aí, o teimoso ia lá bater outra vez. E aí, vocês foram pegar o Sporting Cristal na final. Ali, aí é o contrário do Grêmio. Aí, a América inteira considerou o Cruzeiro o favorito. Pesou esse favoritismo? Tipo, não pode perder o Sporting Cristal. Não, não precisou porque a gente não deixava criar esse clima, sabe. Essa euforia toda, sem medida ali, sabe. Tinha um controle bacana pela comissão, comandado pelo Paulo Tuori, sabe. Não tinha nada além disso. Existe a confiança na medida certa mesmo, né. Eu lembro até que esse jogo lá, eu joguei que o tornozelo estava inchado. A lesão aconteceu no Campeonato Brasileiro. Estava até inchado o meu tornozelo. Mas, enfim. Você foi para o sacrifício? É, né. Sacrificou no oselhos e conseguem enganar ele, né. Dá para dar uma enganadinha. O joelho é mais difícil, né. Entendeu? Mas vamos para lá, pô. Vou ficar de fora na final. De um jogo desse? Jogou bem. O Cruzeiro jogou bem lá. Teve chance para matar também. Mas no último minuto, você deu um carrinho salvador ali. Foi a única vez que o Dida errou. Um cruzamento. O Dida espalhou mal, né. A bola sobrou para frente. O rapaz chutou a gol, passou pelo Dida. E numa dividida, você salvou ali, né. Se eles fazem um a zero ali, o jogo de volta era outro. Eu tenho que rever esse lance. Depois você põe esse lance aí, tá. Mas era isso mesmo. Então, assim, eu lembro de algumas jogadas, assim. Jogadas bacanas também. Para zagueiro é muito bom, né. Qualquer lance, zagueiro tirou um gol... É um gol, né, cara. É um... Merece um prêmio, né. Merece um prêmio. Normalmente ninguém lembra disso, não. Aí foi para o jogo decisivo com o Mineirão, que foi um jogo muito duro também. O Esporte Cristal era um time muito bom. Ele não tinha nome. Mas era um time muito aguerrido, complicado. Tinha um atacante, um argentino, se não me engano, um careca, né. É o Solano. É muito chato. Trombava, vem com todas as boas. Quase fez gol de falta também, que o Dida deu uma rebatida. E na rebote o Dida fez um milagre ali. De defesa. Eu lembro de uma falta que teve. Esses dias até eu achei na internet. Eu soltei, fiquei na barreira, eu soltei. Porque eu já sabia do batedor. A bola ia passar por cima. Eu fiquei justamente no... Onde a bola passaria. Passaria ali, na mesma posição, e saltei ali, tirei também. Enfim, alguns lances ainda vivos na memória, né. Que se passa ali, eu acho que ia ser esquisito. Não, nesse lance eu lembro bem. Falei, pô, porque bateu com o pé direito a foto do lado esquerdo, ou seja, a faz curva de fora para dentro, né. De fora para dentro. Pela pegada se sentiu e ia entrar. Não é o pé esquerdo, ou seja, que vai para fora. Seria mais difícil para o Dida chegar nessa bola. Enfim, essa situação toda de jogo. Detalhezinhos, né. Além do adversário olhar para o Cruzeiro e falar, mas esse time é bom. Então, nós conseguimos passar essa imagem para o esporte de Cristal. Que eles sabiam, nós notamos isso lá. Pô, esse time é candidato seríssimo ao título. Então, você via no olhar do adversário, esse é respeito. Sim. Para a nossa equipe. E o gol dele, Velton faltou 15 minutos, né. Foi mais para o fim do jogo. Você viu como foi um jogo pegado, duro. Tenso, né. Você não pode tomar gol. É jogo tenso. Ao mesmo tempo, você tem que impor o seu volume de jogo, a sua forma de jogar, né. E buscar a vitória. É difícil. Mas existia uma confiança nessa conquista. A gente sabia que ia acontecer. Porque por tudo que passou o Cruzeiro naquela competição, desde a primeira fase... Pô, peraí, pô... Tá morrendo na praia? Não vai, né. Peraí, vamos botar a mão na consciência aqui. Não é para perder esse título, né. Não tem como, né. Você passar por tudo isso e chegar a ser vício. Não dá. Não dá. Mas aí você foi campeão como capitão ainda por cima. Levantou a taça. Até você levantou a taça lá em cima. Foi. Isso aí. E, assim, foi o maior título da tua carreira? Eu sei que são mais icônicos, talvez, o Botafogo de 95 e o de 89. Mas esse de 97, talvez tenha sido o maior título da tua carreira? É, a maior expressão. Porque hoje, a própria competição, ela foi tendo o seu valor diferenciado, né. Passa a ter. Hoje em dia é o sonho. É o maior objetivo do ano. Doando por todas as questões que envolvem, né. Prestígio, valores, né. Também valor financeiro, tudo isso aí, né. Sonho de realizar, de escrever o nome da história, de estar ali na plaquinha do troféu. Botar o nome do clube no troféu. Tudo isso, né. Aquilo ali tomou uma dimensão maior da década de 90 para cá. Com certeza. Começou com São Paulo ali, em 92. Então, até então, ninguém tinha esse devido valor. Não dava esse devido valor que ela merecia. Eram mais outros clubes, uruguaios e argentinos. Sabe, não tinha. Talvez um chileno, não sei. Mais que não. Era mais esses dois países, né. Isso que foi, pra gente, marcante. A década de 90 deu uma nova fase, um novo valor para a Taça Libertadores. A década de 90 deu uma nova fase, um novo valor para a Taça Libertadores. A década de 90 deu uma nova fase, um novo valor para a Taça Libertadores.